Vem mulher, vem fuder Que hoje tu tá com sorte Vem fuder no talentim Em cima do camarote Vem mulher, vem fuder Que hoje tu tá com sorte Vem fuder no talentim Em cima do camarote Ela joga buceta, ela joga buceta Ela joga buceta, ela joga buceta no pinote Ela joga buceta, ela joga buceta Em cima do camarote Uma noite de prazer Tu não vai se arrepender Uma noite de prazer Tu não vai se arrepender Nós te arrasta, nós te arrasta E te enche de prazer Nós te arrasta, nós te arrasta E te enche de prazer Chama-nos pra fudir 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 Vem mulher, vem fuder Que hoje tu tá com sorte Vem fuder no talentim Em cima do camarote Vem fuder no talentim Em cima do camarote Ela joga buceta, ela joga buceta Ela joga buceta, ela joga buceta Ela joga buceta, ela joga buceta Em cima do camarote Uma noite de prazer Tu não vai se arrepender Nós te arrasta, nós te arrasta E te enche de prazer Nós te arrasta, nós te arrasta E te enche de prazer Chama-nos pra fudir 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 Obrigado.